Luciano, está indo pra onde agora? Estou indo pra casa. Luciano, ele era o irmão mais velho teu? Não. Como é que é o nome dele, Luciano? Não passou aqui o nome dele, teu irmão? Uslei. Tinha quantos anos? 22. Vai ser enterrado hoje ainda, né? É. Aonde, Luciano? Tá certo, tá pra eu não tá. Tá bom, Luciano. Valeu. Ok, então. Olha aí, pessoal. Tá indo lá pra... É, pra cidade de Itapiramutar, nesse momento, o corpo do jovem. Repórter, fala sério. Aqui a gente ficou até agora aguardando a saída aí do corpo desse jovem. Ó. Puxando um pouquinho aqui pra você que tá aí acompanhando nesse momento. Repórter, fala sério. Tava conversando com o novo garoto. Novo, novo, rapaz. Tava vendo um pouco o estante ali. Foi embora, né? Já era aí. E o que tá aqui foi a alta resistência. Entrou na base da Caatinga. E... Caixão, né? O cara deve tá muito maluco pra fazer uma coisa dessa. Mas a informação que a gente tem é que ele teve antes lá em uma cidade. da Itapiramutar. E deu uns tiros no rapaz. Segundo... Uma pessoa falou pra mim hoje que é de lá. O rapaz se encontra na UTI. E não tá bem. E ele saiu de lá depois que causou esse terror todinho, né? E... Fui lá pra base da polícia da Caatinga. É bater de frente com o pessoal lá da Caatinga. E se deu mal. Repórter, fala sério. Aqui nesse momento. Retorna aí nos estúdios da Jacobina FM, a Novo 9.1.